Olá pessoal de casa, você certamente já ouviu essa música. Coloca aí. Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como guguê lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Agora, mais uma. Essa faz parte de muitas histórias. Tem metade de mim Venendo pra pôr um fim E te arrancar de vez da minha memória Essas e outras canções que marcaram época estão em um incrível DVD Que vai ser lançada agora de Dom e Juan Essa dupla gente arrancou suspiros e fez muita gente chorar E hoje eu tenho o prazer de conversar com eles E começando a conversar com o Dom Dom, são canções que são nostalgia quando são ouvidas Pois é, primeiramente prazer falar com o teu público E você tá dizendo uma coisa aí que me enche o coração Dom e Juan, as músicas do nosso repertório Elas fazem parte da trilha sonora De muitas pessoas, de muitos casais A gente já casou muita gente escutando essas músicas aí Agora, Juan, essas músicas Tanto que nós mostramos aí no início Elas fazem parte da vida das pessoas E eu mesmo que sou jovem Eu lembro e é uma coisa muito boa Uma sensação muito boa, né? É verdade Inclusive a gente tem um programa que se chama Dom e Juan E sua história Que a gente adora contar histórias Fazer parte da história das pessoas Através da nossa música E você sabe de uma coisa? Não só pras pessoas Mas também pro Dom e Juan Que também constrói, faz histórias Com as nossas músicas, né? São músicas que falam de amor De paixões Que a gente quer voltar E não quer voltar Sabe aquele momento? Que é muito interessante E a gente acaba voltando Porque o amor sempre prevalece Agora, Dom e Juan Tem um programa há vários anos Em outra emissora E esse programa é muito famoso Porque vocês levam também artistas De várias regiões Vocês cantam junto com o público, né? E esse projeto que a gente vai mostrar agora Faz parte de toda essa história de vocês? Então, nós somos contadores de história Como diz o Juan, né? Lá se vão 14 anos Que a gente está na TV Alterosa, SBT O programa é um sucesso Nós recebemos todos os nossos ídolos Lá todos Foi um prazer pra nós Poder dividir o pau Contar as histórias deles, né? E agora lançando esse projeto Dom e Juan nos bares da vida Que retrata toda a nossa história O Dom e Juan é uma dupla clássica A gente vem de uma outra geração do sertanejo E a gente compilou tudo nisso aí Eu te dei até um spoiler, né? São cinco DVDs que serão gravados Se Deus quiser E ele há de querer Esse é apenas o primeiro Nossa, vai ter muita coisa boa E o que as pessoas podem esperar Desse DVD, Juan? Bom, primeiramente Que a gente fala de muito amor De muita música boa E pra quem ainda não conhece esse trabalho É só entrar no nosso canal do YouTube Dom e Juan Lá, facinho de achar Vai entrar no nosso canal Tem toda a nossa história Discografia Vários trabalhos lá Inclusive esse DVD completo Pra vocês Só lembrando Que Dom é D-O-N de navio No final E o Juan espanhol É com J-U-A-N também Aí você vai poder conhecer Todo o nosso trabalho Curtir esse DVD nos bares da vida Agora um trabalho que foi esquematizado Veio antes da pandemia Teve uma pausa Por causa das restrições E agora Vocês vão lançar tudo isso Então vai ser uma Uma bomba de muita novidade, né? Pois é A razão, inclusive Pela qual a gente se encontra Aqui em Patos de Minas E toda essa região É que o DVD Ele ficou pronto em novembro de 2019 Três meses depois Quando a gente estava preparando Todo o lançamento desse DVD Veio a pandemia Mexeu com todos nós, né? Eu acho que Não é uma coisa específica Do nosso trabalho Então a gente teve que tirar O pé do acelerador Aí passado Graças a Deus Essa fase mais complicada Agora a gente voltou Para a estrada Divulgando esse primeiro DVD Como eu disse a você Serão cinco Serão cem músicas gravadas De coisas que a gente Cantou nos bares Porque a exemplo De outros tantos artistas O Don Juan começou nos bares Então o projeto Se chama Don Juan Nos bares da vida Serão cinco DVDs E esse é apenas o primeiro Vem coisa boa aí Juan É disponível em várias plataformas digitais Está no Spotify Está na onde? Está em todas as plataformas digitais Para quem quiser saber Spotify Está no YouTube Está no Deezer Está para todo lado Então o Don Juan Nos bares da vida Está disponível para vocês E leva para casa Escuta aquele churrasquinho Com os amigos Com a namorada Então vale a pena conferir Para finalizar aqui a nossa entrevista Vou pedir uma palhinha Diga assim para mim Pode ser? Olha, só para a gente lembrar Para as pessoas Quem é o Don Juan A gente começou Com tantas São tantas músicas Mas tem o Diga Assim, né? Então case-se comigo Numa noite de luar Ou numa manhã de domingo A beira mar Diga assim para mim E outras tantas Casa-se-se comigo Casa-se-se comigo Casa-se-se comigo Meu amor É o Don Juan É o Don Juan Ela é o donio O Don Juan É o Don Juan